Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 10, tá bom? Vocês viram aí que no último vídeo, no finalzinho dele, pra ser mais específico, o Kazuma revelou que infelizmente ele tá com câncer e que ele só tem apenas 6 meses de vida, né? Então aqui a gente já vê que é um jogo que realmente vai mexer com as fortes emoções do coração dos fãs, né? Vamos seguindo aqui, vamos sempre, eu peço que se vocês gostarem, deixem o like e compartilhem se possível, que vocês ajudam muito no crescimento do canal, tá bom? Vamos seguindo aqui, agora tá os dois aqui no menu, ó E bom, vamos aqui, ó, capítulo 4, Nogueta Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Tomi, você vai? Não, não é? Bem, não é? Mas, eu estou feliz. Então, eu vou fazer isso. É isso aí? É isso aí... Eu ainda tenho tempo para a janela. Eu não sei o que está esperando. Eu vou preparar para a preparação. Tomi, se você quiser comprar algo aqui? É isso aí. É o Anaconda Shopping Center. Eu acho que é perto da Daigo. Então, se você quiser ir lá. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, vimos aí o drama do grande Kiryu-san, né? Ele não merecia isso, obviamente. Ué. Oi. Oh. Ele está carregando bastão na mão. Ele concorda, mas está carregando, velho. mussulco... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. André Richardson, velho. Um dos vilões do Yakuza 3, cara. Jamais, velho. Ai, meu Deus, velho. Genial, cara. Bom, vamos lá, então, nessa... Acho que é Julie, né? Ele falou o nome da... Caramba, quantos inimigos aqui, velho. Meu Deus. Puta, pior que eu não quero dar a volta. Ah, vamos lá, vai. Evita lutar de forma desnecessária. E aí, vamos lá. O que? O cliente? O que é o carro? Ah, não, não é assim. O que é o carro? O carro? Bem, não é o carro de carro. Não, eu entendo isso. Então, você vai vir? Não, não é? Não, mas... O que é o Master do Revolver? O que é o que é? O que é o que é? Ah... Então, dê isso. Não dê isso. Não dê isso. Então, você pode fazer isso? Nós não temos que fazer o caso do Master do Revolver. No caso do Revolver do Revolver. Ela é tipo a mecânica lá do set também. Eu sou o Kasuga. O que é o Kasuga? Obrigado. E... O que é o que é? O que é o bat? Hum... O que é o meu pai? 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 Hum... Desculpa. O que é o meu pai? Hum... Eu sempre estou com a arma e a arma. É o que é o meu pai. Não se esqueça. Vamos lá. Vamos lá. O que é o que é que eu quero? Vamos lá. O que é o meu pai? O que é o seu pai? Então, sempre que eu quiser melhorar armas, dê com ela. E bonitinha ela, viu? Bonita. Ó, criação de armas. Você pode usar dinheiro e materiais para aprimorar certas armas. Hum... Para formas mais poderosas imbuídas com atributos especiais. A maioria das armas que servem de base para essas transformações podem ser compradas em lojas. Qualquer arma sem um tipo de dano ou atributo especial tem potencial para se tornar mais forte com esse processo. É... Se você já tem uma... Se você já tem uma delas, leve-a para a engrenagem da Julie. Materiais são variados, como pedras de lava, pedras elétricas, pedras arco-íris, pedras de gelo e mais. Ok? Herói. Tem com os outros aqui também, ó. Herói. Vamos ver. Ataques e habilidades de arma podem queimar. Ah, cara. Isso aqui é muito bom, véi. Deixa eu ver qual que pode ser o melhorzinho aqui, véi. Ah, eu acho que esse aqui que pode queimar é o mais forte, que ele tá dando mais 6 ali, né? O elétrico é bacana também, mas eu já tenho o Tomizawa. Então, sim. Eu vou no madeira flamejante. Ah, não. Não dá. Tá faltando recurso. Deixa eu ver. Ah... Ah, só dá para usar o gratuito, pelo visto, véi. Não dá para pagar por isso aqui. Pelo menos não agora, acho que no tutorial não dá, talvez, ou não, não sei. Bom, eu já olho isso. O ataque do herói auto-proclamado. Aqui, assim... É muito bom. Depois, um pouco... Vou colocar aqui. Um pouco. Um pouco. Acho que não é o mesmo pad. Porque eu não posso demorar, mas... Um pouco... Tinha que fazer com as ulcompassas. Um pouco. Um pouco de desampos de desampos. Não é isso, mas eu não me lembro de fazer nada, mas eu não me lembro de fazer nada. Você é muito legal! Mas eu não me lembro de fazer nada. Eu não me lembro de fazer nada. Mas eu não me lembro de fazer nada. Você é uma pessoa que me lembra? Não, não me lembro. Fui, irmã. Você está aqui, gente. Você vai para o seu avião? Você não pode ir para o meu avião. Eu não sei se você está fazendo o seu avião. Eu não estou fazendo o avião. Você está fazendo o avião. Você está fazendo o avião. Se você tem que fazer o sistema de armazenamento, eu não gosto de fazer o sistema de armazenamento como você conhece. Volte-se! Esse rosto, não é um grande. Você está dizendo que você está dizendo que você está dizendo! Ei, ei, você está esperando. O que é você? Você é? Você é um dos clientes, né? Você é um dos clientes, né? Você não vai guardar o caminho? Você está entendendo a situação? Entendi, né? Você não tem que ir embora, né? Então... Você não tem que ir embora, né? Entendi... Você não tem que ir embora, né? Você não tem que ir embora, né? Sim... Você não tem que ir embora, né? Sempre tem os caras zoados, né? Vamos lá! Vamos lá! Olha uma lixa aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem algo pra eu pegar aqui pra bater nele? Opa! Eu tinha conseguido encostar! Vem cá! Quase morreu! Ah, ficou tão... Já era! Pronto! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Isso! Isso! Vamos lá! Você não vai mais perto da sua empresa? Você está bem? Não, eu não estou de novo! Não, eu não estou de novo! Você está bem? Ah, eu estou bem. Eu estou de novo. Eu estou de novo. Eu estou de novo. Eu estou de novo, mas... Eu estou de novo. Eu 1,2 mil está. Eu estou de novo. Então eu estou de novo. Eu estou de novo. Eu não estou de novo. Eu gosto de mais. Eu gosto de mais no seu projeto. Eu vim para o nosso mar. Ah, eu estou de novo. Mas, você só vai falar? Não há muito tempo, mas... Bem, tem várias coisas. Aqui também tem uma parte de Mastar. Acho que é um tipo de cliente da empresa. É isso aí. Você não tem uma revólver, não tem uma revólver, não tem uma revólver. Como você disse antes, você não tem uma revólver. Você não tem uma revólver. Eu não tenho uma revólver. Bem, eu não tenho uma revólver, mas... Eu não tenho uma revólver. Eu acho que é tudo bem. Claro, claro. Você pode vir novamente? Sim. Eu já me ajudou hoje, mas eu também também. Eu também também tenho uma revólver. Mas agora eu tenho dinheiro para me dar dinheiro. E eu também tenho uma revólver. Eu também tenho uma revólver. Eu também tenho uma revólver. E eu também tenho uma revólver. Eu tenho uma revólver. Eu também tenho uma revólver no centro do Anaconda. Eu também tenho uma revólver. Eu também não me agradeço. Eu vou responder. Bom, tem outra pessoa que também trabalha, tá? Vamos lá, ó. Engrenagens da Julie. Gaste dinheiro e materiais nas engrenagens da Julie para criar novas armas ou melhorar e personalizar as antigas. Passe lá sempre que puder para manter seu equipamento em boas condições. O ranking da loja aumenta quanto mais você for nela, adicionando mais armas à seleção. Você pode conferir o que está disponível no aplicativo de criação de armas no seu telefone, mas é necessário ir até a oficina pessoalmente para fazer o trabalho. Não, beleza. Por favor, por favor, Julie-chan. J-Jurie-chan? O que? O que é isso? Não, não tenho uma chamada de chamada muito bonita, então... É algo que... É difícil. Então, se você quiser ir embora, se você quiser. Não, não é bom. Então... Ok, eu vou decidir com a Julie-chan. Ele observando o André Richardson, véi. Genial, véi. Bom, foi mais uma secundária que apresenta, né? Na história, pra gente saber como é que funciona. Enfim, deixa eu falar com ela aqui. Eu vi que dava pra mim criar essa outra aqui, mas deixa eu ver essa. Ah, agora dava. Não dava porque era tutorial. Eu vi que tava dando pra criar, mas eu falei, ué, não deixa? Enfim, talvez tem outras aqui. Mas por enquanto só são essas mesmas. Essa aqui é outra, nem dá essa de gelo aqui, véi. Pipa, essa aqui que ela fez pra mim é forte, pessoal. Só que essa aqui é mais forte ainda. Essa de fogo, eu lembro que tinha uma parecida no set, se não me engano. Ah, dá pra mim gerar a câmera aqui do lado de fora, ó. Legal. Vou gastar quanto que eu vou? 60. Ah, pouca coisa. Cara, genial. Isso aí me lembra o Dead Rising da Capcom. A gente pode equipar as armas lá, montar elas no dois, né? É muito bom. Aí, o pedaço de madeira que eu tava usando agora é flamejante. Incrível, incrível, cara. Deixa eu ver com os outros aqui. Taxista. Dá pra melhorar alguma coisa? O Tomizawa? Não, mesmo se eu melhore pra ele, não vai fazer diferença. Ele não vai ganhar mais de dano nem nada. Tá? Seria pro Adat, mas ele não tá aqui. Interessante. O Kazuma não dá pra gente mexer. Acabei de olhar aqui. Deixa eu ver. Troca de materiais. Deixa eu ver. Troca de materiais. Às vezes, pode trocar armas de que não precisar mais por metais. Ah, tá. Entendi. Qualidade do metal que você recebe corresponde ao valor da melhoria da arma. Armas trocadas não podem ser recuperadas. Então, escolha com cuidado. Hum, tá. Ah, por enquanto é só isso mesmo. E é a Julie-chan, né? Ela até gostou do nomezinho que o Itiband deu pra ela, né? Muito bom. Provavelmente vai ter um marrenca de inimigo chegando lá. Tá, vamos tomar cuidado aqui. Equipamento. Ele já tava equipado. Ah, não. Vou ter que equipar de novo, tá. Apertar quadrado aqui. Ah, como imaginei. Vai sozinho. Tá todo mundo equipado com o que dá pra fazer aqui, né? Ah, sim. Isso aqui aumenta 40 de PV. E o que menos tem PV é o Tomizawa, né? Então, vamos lá no Tomizawa. Dá a vida dele, né? Porque ele pode ser um salvador no meio de uma confusão, velho. E a vida dele aumentou de novo. Ótimo. Vamos ver onde é que é esse lugar. Vou fazer uma viagem rápida aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, vamos lá. Tem algum lugar pra comer aqui? Ai, mas tem maluco ali. Porque é melhor tentar ir direto ao ponto mesmo. Vamos lá. E aqui, itens. Cadê aqui? 60. Tomizão. Só pra ele ficar com a vida cheia mesmo. Aloha. Oi. Oi. Aloha. Aloha. Hip-hop camarões. Ah, recupera bastante. Legal. Obrigada. Só pra recuperar, não era pra armazenar. Opa. Cara, tô adorando a atmosfera do Havaí. Será que nos próximos jogos eles vão levar pra outros... É, outros países também? Ah? Isso era algo impensável no início da franquia. Um Yakuza fora do Japão, né? Ah, deixa eu ver. Seguindo a lógica aqui, dá pra ir por aqui, né? Então... Ah, não! Ah, não! Não tem inimigo no meio do negócio aqui, cara. Nossa, nível... Nossa senhora! Ah, não! Meu Deus! Vazar, mano? Eu nem queria lutar com esse cara, velho. Pegou de surpresa, mano. Deixa eu ver onde tem um lugar pra comer. Bom, tem bastante lugar pra comer lá, pelo visto, mas... Nossa, velho. Do nada, inimigo no meio aí, nível 16, velho. Bom, falei pra vocês, né? Para esse inimigo mais forte, vocês corram. Se eu tentasse lutar, eu poderia até matar, mas eu ia perder muita vida e gastar recurso. E não é essa a minha intenção aqui. Mas que bosta, viu, mano? Tô droga, viu? Ai, não! De novo, velho. Fiquei cercado, mano. Pelo amor de Deus, viu? Vaza! Cara, que troll! Que troll, mano! Opa, tem um cantinho aqui pra comer. Vamos lá. É cuidado se vocês não passem por aqui, tá? Deem a volta pela cidade lá, que acho que era mais fácil, né? Eu lembro que quando estava as notícias do jogo, eles falaram que adicionaram até mais coisas que não tinham no Havaí, né? Aqui no jogo, então eles expandiram o tamanho, isso é legal. É muito bom. Deixa o jogo mais rico. Mais vivo. Vê, tá, é aqui dentro. Tá, é aqui dentro. Ah, não! Bom, eu pensei que tinha ativado a secundária sem querer. É por isso que eu falei não, é que eu não quero fazer secundária. Não agora, pelo menos. Vou deixar o seu lado selvagem. Professor Sujimon Aloha, Kasuga Aloha, depois de nossa conversa Eu percebi que o Havaí está me chamando Tem algo bacana que eu quero que você veja Me procure na loja de informática do Shopping Center Anaconda Aloha Sabia que isso significa oi, tchau Meu Deus Olha o jogo fazendo nós perder tempo Nossa, tem até inimigo andando por aqui também Ah, tem uma lojinha ali na frente Deixa eu tentar ignorar a secundária aqui Nossa Aloha, isso Vamos ver se tem algo bom aqui Aloha Aloha Maracas de karaokê Nada que posso utilizar por agora Flores, não Aloha Aloha Nossa Esse daqui é muito bom Mas eu não tenho grana pra isso Obrigada Vou pegar só o Prit Bones Ah, tem É bom Deixa eu pensar, peraí Bom, tem onde eu me recuperar ali, né Então Deixa eu salvar aqui Devo ajudar Intervir Bora É, Cozumbo se pensa Que quem pensa que é Tá na hora de botar esse palhaço no lugar dele Não quer saber Pronto Nossa, o outro ainda levou dano também Toma fogo aí Pronto Só falta um agora Easy Vida a mãe Pronto 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 Antes de ir lá no professor, vamos vir aqui só pra recuperar o Tomizawa. Aloha! Obrigado por me ajudar. Enfim, vamos lá. O que tem aqui? Coisa aqui, acho que é só pra depois. Aqui que é as comidas. Deixa eu ver quanto tem isso. Eu tenho cinco. Pra ele mesmo. Bora! Vai, Zon. Olá,春日! Aloha! Aloha! Não é nada. Por que o Hávai foi para o Hávai? Eu já falei antes, mas há uma vez que o Hávai foi utilizado por Hávai. Tem um pouco de uso. Você já pode ver se o Hávai foi utilizado por Hávai. Quem já falou antes? Não é nada. Você não tem preocupação para ir para o Hávai. Tem uma coisa que eu já falei antes de ler. Eu não tenho preocupação para ir para o Hávai. Eu nunca tenho a importância para ir para o Hávai. Ah, vamos. Vamos. Ah, sim. Olá, o seu nome é? O que é o que é? Estou entendido. Simulador de Pokémon aí, velho. Vai apresentar pra nós agora. Tchau, tchau, tchau. 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 Sujião. Para um Sujimon atacar, ele precisa acumular poder Sujimon, que seria o PS. Quando o medidor de PS alcançar 10, você poderá dar um comando a ele. A taxa na qual a equipe ganha PS é determinada pela velocidade total dos membros ativos. Hum, entendi. Ataques mais poderosos precisam de mais PS, enquanto ataques de PS de poder baixo podem ser usados mais frequentemente. Pense com cuidado sobre qual é a melhor para cada situação. Tem turno do Ichiban. A caçuração que eu faço. Mande o soldado realizar um ataque. Tá, vamos lá. Feche. Conferir o PS. Tá. Nossa, belo golpe o soldado. Mas é claro, suas intenções foram ótimas. quando seus Sujimons estiverem preparados, é aí que você manda a gente atacar. Cada Sujimon tem um tipo diferente. É uma boa ideia mandar a gente atacar um Sujimon contra a qual a gente tem vantagem. Hum. Nossa, eles criaram um sisteminha bem legal. Cara, isso é um minigame, cara. Isso é um minigame, eles podiam pegar e fazer isso aqui. Até um jogo próprio com uma pegada, tipo assim, cara. Se quiser, meu Deus, né? Que criatividade. Qual é o seu tipo? Vamos lá. Os Sujimons se dividem em cinco tipos. Labareda, Gelado, Natureza, Luz e Sombra. Existem tipos de vantagens e despantagens entre si ao atacar um Sujimon adversário, sobre o qual tem vantagem de tipo. Você causa dano extra e ganha ainda mais PM para ataques especiais. Entender a relação entre os tipos diferentes é o segredo para entender os Sujimons. Dá conta do básico. Tem que mandar a gente agora. A prática leva a perversão. Cara, isso vai ser divertido fazer platina disso aqui, viu? Meu Deus. Aproveitando as chances, posição de Sujimons em relação ao inimigo afeta seu alcance e poder. Ataques redirecionados à frente são mais fortes, enquanto ataques em linha diagonal são mais fracos. Tá. Então, direcionados de frente é mais forte e diagonal é mais fraco. Entendi. Se for longe demais de um oponente, não vai nem poder atacar. Tá. Sempre leve o posicionamento no campo em consideração e preste atenção nas linhas para ver se seu tipo de ataque se compara com o tipo inimigo. Uma linha vermelha significa que seu ataque será super efetivo. Uma linha branca indica dano normal, enquanto que uma linha preta avisa que vai ser uma desvantagem. Ok. Sujimano a mano. Pode trocar um Sujimon uma vez por turno. Coloque o cursor em cima do Sujimon que quer trocar e a parte quadrada para trocá-lo com outro Sujimon. Em campo ou com um na reserva. Sujimons ainda podem atacar depois disso, mas as trocas não podem ser desfeitas no mesmo turno. queira a composição da equipe inimiga passa a cada troca valer. Tá, vamos lá. Mano, literalmente é um RPG de turno dentro de um RPG de turno, cara. Meu Deus, velho. Vamos tentar encerrar com um golpe grandioso. Faz isso aí, vai com tudo, eu acho. Enchendo de entusiasmo, os Sujimons acumulam pontos de moral automaticamente enquanto a batalha progride e o entusiasmo da equipe aumenta. Tirar proveito das vantagens de tipo e atacar vários Sujimons ao mesmo tempo concede mais PM. Quanto mais você e seus Sujimons se importam um com o outro, mais rápido o medidor enge. Use o PM para seus Sujimons realizar ataques especiais. Ataques especiais podem causar muito dano aos inimigos ou curar um Sujimons à beira da inconsciência. Deixa eu ver. Use essas habilidades na hora certa, pois essas habilidades especiais consomem PM. Encerra o seu turno e esvazia o seu medidor. Literalmente vai ser de estratégia também. Mano, nossa, velho. comando o seu Dachi a realizar um ataque especial, tá? Mano, tem até uma roleta. Não, eu não tô tancando isso daqui, cara. Não ignore a roleta. Quando então Sujimons parte para um ataque especial, faça uma torcida para dar impulso. A eficácia do seu apoio é determinada pela roleta. Parar no vermelho faz com que o ataque atinja todos os inimigos, aumentando muito a recuperação e habilidades de cura. O verde garante um ataque que o ataque atinja na frente e na diagonal, além de aumentar a cura um pouco. No entanto, cair no azul faz com que seu Sujimons fique um pouco encabulado, reduzindo o alcance do ataque para apenas o inimigo à frente dele, além de reduzir a cura recebida. Essa é uma das tarefas mais importantes como treinado de Sujimons. Então faça com que eles vejam que você sempre está junto deles, né? Ou seja, não pode ser o azul, tem que ser o verde ou principalmente o vermelho de preferência. Não ignore a roleta, tá? Meu Deus. Isso! Conforme a gente ataca, a moral do grupo aumenta e a sua chance de fazer a gente usar algo incrível. Golfes especiais vencem batalhas. Com certeza. Isso é tudo, Kassiga-san. Só que falta se lembrar com uma foto comemorativa. Pessoal, junta aqui. Ah, não. Fuuu. Você ganhou muito, né? Vamos decidir. Vamos lá! Vamos lá! Cara, que incrível. Isso aí vai ser a thumb do vídeo, cara. Tem que ser a thumb do vídeo isso aqui, velho. Meu Deus, velho. Apenas! 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 O que é que você ganhou? É isso aí É isso aí Eu não tinha certeza O quê? O quê? Não, não, não É o Dr. Morikasa? Ah É isso aí É o Dr. Morikasa 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 O que é isso? O Dr. Morikasa O Dr. Morikasa O Dr. Morikasa É mal, né? Vamos embora, Dr. Morikasa U... Monikasa É história secundária Galera, se você quiser que eu faça lives jogando Comente aí, tá bom? Antes da série acabar Depois eu faço ali um post na aba de comunidade Deixando minha Twitch Tá na descrição, mas eu coloco lá Deixando minha Twitch 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 Aí vai lá, ele é nível 16, tá ligado? Ou não, né? Não, não, é de boa. Vamos lá. Pega fogo, vai. Ah, vai ser fácil. Bora. Pronto. Easy. Vou pedir pra ele se juntar. Ó, ele machucado, vamos ver. Isso aí, peguei um Sujimon. No Havaí, alguns Sujimons podem ficar impressionados com a força de Ichiban e ficar em volta depois de uma batalha. Você pode aproveitar essa chance pra recrutá-los para a sua equipe Sujimon. Para convencê-los, você precisa mostrar que eles vão ganhar algo com isso. Primeiro, presenteie-o com o Suj presente do fundo do seu coração. Então, seja sincero e mostre seus sentimentos. Seu pedido pode parecer mais genuíno dependendo da qualidade da sua oferta. Um presente na hora certa pode ser o segredo pra consumir um Sujimon poderoso. Hum, legal. Tentando comprar umas caixinhas de presente que vale bastante, daí eu resumindo, né? Vou selecionar esse item. No timing! Meu Deus! Ah, cara, não! Não é possível, cara! Pugilista palastrou então pra sua equipe. Vai cagar, cara. Na moral, velho. Doceia de Sujimons, velho. Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Sujimons selvagens. Vamos lá. Sujimons recrutados depois da batalha já chegam com uma quantidade substancial de experiência no seu tempo pelo mundo. Eles podem ser imediatamente úteis para o seu grupo. Não tem por que não recontar um Sujimon que parece disposto a negociar depois da batalha. Nossa, cara. A franquia é absurda, velho. Yakuza, Like a Drago, de forma geral, Like a Drago, a franquia toda é absurda, velho. Meu Deus. Tudo o que você precisa saber e mais. O Doceia de Sujimons é uma lista autorizada... Ah, até falei errado. Atualizada automaticamente. Sujimons recrutáveis encontrados na sua aventura. Ela apresenta informações úteis sobre eles e informações inúteis também. Ok? Entendi. E como a Sujimons que se juntaram, vai ser mais forte? A Sujimons também cresceram como sujitein, mas o melhor é que a sua batalha é a batalha. Sujihango. O... O que é isso? Mano, o cara foi irresferência à abertura de Pokémon, cara. Ah, meu Deus, cara. Batalha Sujimons, hein? O First Tag vai Sujimons quando o Fluxo der. Ai, cara, não, ó. Que absurdo. Yakuza é absurdo, velho. Treinando. Seu ranking de treinador indica a sua reputação de treinador Sujimon. Ele aumenta conforme você vence batalha Sujimon e é importante derrotar treinadores rivais que encontrar pelo Havaí. Após alcançar um determinado ranking de treinador, você pode desafiar um membro da elite dos quatro no seu ginásio Sujimon pessoal. Derrote-os para receber sua insígnia e aumentar seu status de treinador novato até o ranking platina. Isso encoraja seus Sujimons a se esforçarem ainda mais, aumentando o limite de seu máximo deles. Cara, que absurdo, velho. Muita informação, mas nossa, foi engraçado, velho. Caramba, mano. Eu tava sabendo do Pokémon Simulator, mas não tanto assim, né? Na prática. Ah, o jogo tá avisando aqui, ó. Quando entrar no Distrito 5, você não poderá voltar à cidade ou salvar o seu jogo por um tempo, então prepare-se. Nível recomendado, 13. Equipamento, recompensa, duas estrelas. Acho que é isso, velho. Bom, já tô quase acabando o vídeo mesmo, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aloha! 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 Deixa eu ver. Vou pegar uma dessa aqui, acho que eu vou colocar no atomizal, aquele é o mais fraco entre nós aqui. Olha aí. Obrigada! Obrigada! Deixa eu ver onde é que tá o local que tem que ir. Mano, treinador sujimon novato. Já tem um maluco ali já, cara. Olá, meu amigo. Tá. É indo pra lá. É bom, é que eu não consigo ver o mapa aqui de fora. Deixa eu ver se tem como tirar aqui de algum jeito. Não. Tá bom. Pera aí, galera. Eu queria passar ali pelos caras sem lutar, né? Eu não tava afim de lutar com esses malucos aí, velho. Pera aí. Vou tentar fazer eles desbugarem dali, né? No caso, eles sumirem dali. Aloha! Tá, vamos dar uma olhada lá. Ah, sumiram. Deixa eu aproveitar. Tendo aqui, ó. Pronto, mais uma amizade com o Tomizawa. Eu me pego muita gente nas confeitarias, por isso ele sabe o local de praticamente todas elas. Deixa eu ver onde é que tá o negócio. Tá longe ainda, provavelmente vai ter uma raid de inimigo e... Enfim, galera, vou deixar essa parte pro próximo vídeo, que esse aqui já ficou grande, tá bom? Esse negócio de sujimão demorou um pouco, foi engraçado, tá bom? Eu gostei, mas ele comeu bastante tempo, isso aí é inegável. Eu posso até aproveitar pra ver se eu junto mais uma grana aqui. E no próximo vídeo é só ir com tudo pra terminar esse capítulo, que provavelmente vai ser a parte final do capítulo. Espero que tenham gostado, agradeço novamente pra quem tá acompanhando a série. E comente aí pra nós trocarmos uma ideia bacana, beleza? Valeu, gente, até a próxima aí. Tchau, tchau.